...especializada, nós vamos ter cinco apresentações, sendo uma delas online. Nós vamos começar pela ordem, pela apresentação, todos são vicentes, cada um tem 15 minutos para apresentar, e ao final nós vamos então fazer a discussão, responder as perguntas que o público tenha. A primeira apresentação é da licente Júlia Cristina Balbede da Silva, intitulada Aspectos de Formação de Intérpretes em Contextos de Refúgio no Brasil, com base na análise crítica de manuais. Eu vou apresentando à medida que eles forem fazendo suas apresentações. Então, Júlia, a palavra é sua. Obrigada, professor, pela parte pessoal. Então, esse é o título da minha apresentação, Aspectos de Formação de Intérpretes Comunitários no Brasil, uma análise crítica de manuais. Pode passar, por favor. Então, esse é um pequeno roteiro da minha apresentação. Primeiro eu vou falar sobre o objeto da minha pesquisa, depois vou dar uma breve contextualização. Os principais objetivos, a metodologia, e por último, algumas análises de minhas práticas. Foram feitas até o momento. Pode passar. Bem, então o objeto da minha pesquisa é esse, Aspectos de Formação de Intérpretes Comunitários em Contextos de Refúgio no Brasil. E o que eu quero identificar? Bem, eu quero estudar alguns manuais, alguns guias, algumas diretrizes, para a formação de intérpretes comunitárias, identificar quais são os conceitos subjacentes a esses manuais e se esses conceitos são pertinentes para se pensar uma formação de intérpretes comunitárias aqui no Brasil. Principalmente se a gente levar em consideração que alguns dos manuais, eles são produzidos em outros países e são em fárgios diferentes de desenvolvimento da produção de intérpretes comunitárias. Pode passar. Bem, mas por que falar de interpretação comunitária e por que falar de intérpretes comunitárias? Bem, a interpretação comunitária, ela ocorre, a gente escuta muito falar sobre a interpretação de conferência, aquela mais glamourosa, a Missa do Galo, o Neuropeg, etc. Mas em níveis mais comunitários, mais regionais, a interpretação comunitária, ela serve para possibilitar o acesso de comunidades turdas, comunidades indígenas, comunidades indígenas, a serviços públicos, então, escolas, hospitais, e por que falar disso, né? Porque atualmente, segundo dados do Acnur, existem 39,3 milhões de pessoas em deslocamento forçado pelo mundo. E existem 27 milhões de pessoas refugiadas, ou seja, pessoas que estavam sendo perseguidas ou tinham tempo de perseguição por conta de raça, etnia, associação política. E aí, o Brasil, ele se encontra dentro da América Latina e mais especificamente na América do Sul, como um país tanto de acolhimento quanto de passagem dessas pessoas refugiadas. Então, a gente precisa pensar quais são as estruturas de acolhimento, as estruturas de recepção para essa comunidade, principalmente em termos de serviços linguísticos. No Brasil, no ano de 2019, o Brasil recebeu pouco menos de 86 mil solicitações de refúgio, né? Para a pessoa ser reconhecida e refugiada, tem que passar por um processo, por uma solicitação, e no ano de 2009, foi o ano recorde, recebeu o maior número de solicitações. No ano de 2020 e 2021, teve uma queda bem significativa, por conta da pandemia, das restrições de movimentação e entrada no país, mas, mesmo assim, foi muito significativa, principalmente se a gente considerasse que em 2011, as solicitações não chegavam nem a 1.500 anualmente. Pode passar. Aí, enfim, quais são as estruturas existentes, quais são os compromissos que o Brasil, como uma nação soberana, firma diante de outros países do mundo. Então, em algumas declarações, o Brasil se compromete a prestar serviços de assistência previdenciária, a área educacional, tratamento de saúde, como isso pode ser feito se a pessoa não souber falar a língua do país, né? No caso, o português aqui no Brasil. Então, a gente pode citar alguns instrumentos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todas as pessoas têm direito a falar sua língua própria em instâncias privadas e públicas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que as pessoas não podem ser discriminadas em razão da língua. E, em nível mais nacional, existe algumas situações do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre a presença de intérpretes em... Em nome do judicial, para imigrantes e também para indígenas, o Código Penal também, a presença de intérpretes para interrogantes, testemunhas, e a Lei 9.474, que é a Lei do Refúgio, que fala que, nas solicitações, quando o solicitante não souber falar em todo o país, os intérpretes podem auxiliar nas mediações e na tradução das declarações. Pode passar, por favor. Então, quais são os objetivos dessa pesquisa? Então, considerar qual seria uma formação pertinente para esses intérpretes no contexto brasileiro, analisando conceitos adjacentes a manuais que foram produzidos em outros países, justamente para evitar a duplicação, né? Se tem países que estão em países diferentes do Brasil, a gente pode pesquisar um pouco e evitar duplicações. Mas aí, tem que analisar se esses conceitos são interpretantes para implementar uma formação aqui no Brasil. E a gente vai fazer isso com os manuais de crítica desses manuais, e tentando identificar fontes alternativos de informação. Pode passar. Bem, a fundamentação teórica e metodológica, os pressupostos teóricos que vão embasar essa pesquisa, são basicamente dois. A sociolinguística internacional, que vai servir de base para justamente analisar o conteúdo desses manuais, e análise do discurso assistida por corpos. Pode passar. A sociolinguística internacional, então, ela vai servir para orientar essas reflexões, porque ela se opõe a uma visão monológica da língua. Uma análise inicial desses manuais devolveram que eles entendem a tarefa de tradução, a tarefa de interpretação, por esse désimo aí monológico, que entende a figura do intérprete como sendo aquele de mero canal, de mero conduto, por onde as mensagens passariam de maneira intacta, o intérprete que eles não seriam sujeitos, não seriam participantes ativos, e apenas um canal mesmo, uma latinha. E, por conta disso, a sociolinguística internacional serve para contrapor essa visão monológica, proporcionando uma visão mais biológica das interações, e já que as interações dependem dessa interdependência de todos os interlocutores. Pode passar, por favor. E a outra metodologia que vai ser aplicada para que a gente possa fazer essas análises, vai ser a análise do discurso assistido por corpos, né? A linguística de corpos é uma metodologia bastante empregada, ela não sabe mais o que dizer, mas a gente vai fazer essa coletânea de textos, né, desses manuais, e eles devolvem esses dados quantitativos, e a gente vai utilizar a análise do discurso para analisar esses dados quantitativos qualitativamente. Pode passar. Então, como é que esse corpos foi formado, né? Eu selecionei 12 textos em língua inglesa, eu tentei achar vários manuais, mas no seu ponto de vista não poderia achar muitos, todos em língua inglesa, e foram escritos entre 2009 e 2021. Ele não é muito grande, mas tem 122.848 palavras. Aí ele tem umas características definidoras, ele é um corpo de escrito, sincrônico, especializado, de língua nativa, ou seja, ele foi escrito originalmente em inglês, não são traduções, e é um corpo dito a finalidade dele. Não dá para ver, mas esses são os nomes dos materiais. Eles são de diversos países, inclusive de países que não são angófilos. Mas a gente tem que ver que eles foram produzidos por diversos agentes, assim, uns foram produzidos por universidades, outros foram produzidos por tribunais, recursosais, por órgãos migratórios, por agências de saúde. Existem países que estão em aprendizagem de desenvolvimento da profissão de intérprete, então, Suíça, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e muitos outros. Pode passar, por favor. Aí, pode passar também, se não dá para ver isso. E agora eu parto para algumas análises preliminares. Pode passar. Como é que aconteceu... Nossa, está muito ruim. Essas análises. Eu parto de uma perspectiva mais macro para mais micro. Então, eu parto, primeiramente, analisando as listas de palavras-chave, para identificar temas. Então, até que esse corpo está alinhado ao meu objetivo de pesquisa, e essa palavra-chave é justamente uma lista de palavras que é resultado de uma comparação com o corpo de contraste, um corpo de referência. Então, quais são as palavras mais calientes, mais representativas desse corpo, que podem comparar a um corpo maior, um corpo de língua geral. Aí, eu identifiquei que uma palavra mais representativa do corpo é justamente intérprete, né? A primeira linha não dá para ver. E depois tem refúgio, refugiado, entrevistado e requerente, né? Então, a gente identifica que a figura do intérprete está presente bem representativamente nesse texto e também as refugiadas. Acho que também tem língua, se eu não me engano. Tem língua. Então, aparentemente, está alinhado ao nosso objetivo de pesquisa, né? Que é identificar quais são as diretrizes de atuação ou de formação de intérpretes em contextos de refúgio, tratando de serviços linguísticos. Pode passar. Aí, a gente analisa um pouco mais a lista de palavras. A gente vê que tem o uso de pronome U, que é uma característica de manuais de língua inglesa, né? Essa proximidade maior com o leitor, identificando o leitor como sendo o intérprete, por exemplo. Então, você interessa e deve fazer aquilo, não deve fazer isso. Então, já mostrou alguns comportamentos do próprio gênero, né? Aí, também tem alguns verbos modais, must, shall, should, que já indicam ao que se espera se der para esse fato, né? Já que esses modais de interatividade. Pode passar. Aí, aqui são os colocados. Depois que eu parti da análise temática com as palavras-chave, eu fui para a análise dos colocados, ou seja, quais palavras concorrem com outras palavras. E, então, eu peguei as palavras mais representativas, em caso, eu peguei só um exemplo, o intérprete, que é mais representativo do corpus, e fui buscar quais palavras concorrem com o intérprete. Coloquei à esquerda e à direita, três casos, né? Então, quais palavras ocorrem? Três casos à esquerda, de térprete, e três casos à direita. E eu vi que, de forma não surpreendente, artigos, um e o, não, artigos definidos e indefinidos, mas também, verbos imperativos, de novo, must, should, shall, e também tem um Szinho ali, que indica o genitivo, né? Então, atributos do intérprete, pode passar. Aí, eu fui identificar esse genitivo, né? Quais palavras ocorrem com o genitivo de intérprete? Aí, tem o papel do intérprete, a competência do intérprete, a habilidade do intérprete, a responsabilidade, a tarefa, o dever e o desemprego, né? Estão todos tratando de diretrizes mesmo, assim, qual é o papel do intérprete? Qual é a competência do intérprete? Aí, pode passar. Aí, eu amplio essas ocorrências e elas me devolvem, e começa a ficar interessante essa análise, né? Porque aí, elas começam a me devolver, por exemplo, o papel do intérprete é o de facilitar a comunicação, transmitindo de forma precisa e completa tudo o que é dito. A tarefa do intérprete é unicamente a de mensageiro. A tarefa, enfim, não estou conseguindo ler muito, mas as pessoas que me foram nessa linha, né? Muitos, muitos advérbios, falando em relação a realmente, completamente. Aí, a gente começa a se questionar. É que esses manuais, não são todos, eu identifico em alguns comportamentos diferentes, principalmente em manuais mais recentes, mas os outros, assim, essas análises preliminares, né? Que elas me devolveram. Essas análises não são mais monológicas mesmo, de língua, né? Ao intérprete, ele tem apenas que transmitir mensagens. E essa mensagem, ela tem que ser, ela tem que ser de forma completa e precisa. Tem que chegar do outro lado, identificamente. Então, preliminamente, esses foram alguns resultados, né? Uma visão muito, muito alinhada com a visão monológica da língua e a compreensão do intérprete. E aí, a gente pensa, será que essa é uma compreensão pertinente para a formação de intérprete no Brasil? Será que a gente não pode pensar em outros conceitos para formar intérprete? Será que a competência, por exemplo, que tem alguns exemplos, é absoluta? Será que a competência não é uma questão de percepção? Ah, se eu tenho um objetivo, especificamente, eu sou uma usuária de serviço de intérprete. Ele foi, ele cumpriu os meus objetivos. Primeiro que eu sou competente. Pode não ter sido competente para outra pessoa. Então, será que não é uma questão de gradação? Então, essas análises vão me permitir a gente cair. Pode passar. E mais algumas outras análises? Dessa vez, com verbos modais? Pode passar. Aí, então, quais são as etapas daqui para frente? Continuar essa análise, aprofundar essas análises e interpretações desses dados. E também fazer uma espécie de quadro comparativo. Esse texto aqui, ele tem uma visão mais manológica, ele é de só o país. Esse aqui, esse é uma visão mais dialógica, ele é de só o país. Para que a gente possa justamente comparar esses estágios de desenvolvimento da profissionalização e também da formação de intérpretes nesses países aí que produziram esses materiais. E acho que acabou. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Júlia. Próxima apresentação. Glossário e corpos multilingües sobre migração e refúgio. Da Vicente Ana Beatriz Dimas Hurtado. Por quem eu passo a palavra agora. Oi, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a Júlia pela introdução sobre o refúgio. Meu nome é Ana Beatriz. E eu vou falar um pouquinho sobre o Glossário e o Corpos Multilingües que eu fiz sobre a orientação da Elida na graduação. De passar, por favor. Bom, esse é um pequeno roteiro do que eu vou falar hoje. Pode passar, por favor. Bom, esse trabalho que foi o Glossário, e a gente continua fazendo até hoje, né? Ele começou em 2016, mais ou menos, quando eu era aluna de Léa, né? De Línguas Estrangeiras Aplicadas. Começou com o PIBIC sobre a orientação da Sabine, em que a gente queria explorar um pouquinho qual era a linguagem usada nas cartilhas para refugiados, né? Para solicitação de refúgio. E depois disso, eu acabei fazendo três PIBICs, um PCC, e o trabalho se ampliou de uma forma enorme que eu nem esperava que iria, e a gente continua ampliando ele. Bom, o que culminou o Glossário foi um trabalho de conclusão de curso, em 2019, que eu fiz sobre a orientação da professora Elisa e do professor Cláudio, e em conjunto com os PIBICs. Se você puder passar, por favor. E aí, o projeto foi ampliado em 2019 com o PCC do Gustavo, né? Ele coletou mais fichas para o Glossário. A gente teve um boom de voluntários no ano passado, várias pessoas ajudaram a gente a limpar o corte, e esse ano a gente teve as nossas duas PIBICs, primeiras PIBICs, que fizeram mais fichas para o Glossário. A Júlia usou o nosso copo no PCC dela, e a gente espera ampliar mais e continuar com o projeto. Pode passar. Mas o que é esse projeto, né? Bom, tudo começou com a crise migratória, que a Júlia já explicou bem. Infelizmente, as coisas não estão melhorando, né? A crise migratória está atualmente aumentando, né? Agora, com a guerra na Ucrânia, o conflito na Armínia. E o Brasil, ele é um local muito atrativo para imigrantes, né? Porque as nossas leis são muito flexíveis, a gente não fiscaliza, né? O Brasil, ele não expulsa imigrante. Então, é um lugar muito legal, assim, muito fácil juridicamente de se vir, né? Mas quando a gente fala em termos de integração, será que é tão legal, assim? Porque as pessoas, elas não conseguem se integrar, né? A gente fala português, a gente está um pouco distante, né? Até das línguas da América Latina. E os imigrantes, eles têm dificuldade de se integrar no país e ter acesso aos direitos que eles... Em papel, eles têm direitos, mas na vida real é mais difícil, né? Pode passar, por favor? Bom, então, o Mobilang, que é o grupo de pesquisa da Sabine e vários professores agregados, têm pesquisado e procurado várias soluções, né? Para mitigar esse problema de barreira linguística no Brasil. Bom, um dos projetos que eu fiz parte também foi o Banco de Intérpretes Comunitários, né? Com a pandemia, não sei como ficou, porque agora tudo virou online. E a gente tentou propor um glossário multilingüe, né? Para auxiliar esses intérpretes comunitários, que muitas vezes são amigos de imigrantes, né? Então, um problema crônico no sistema brasileiro é que a gente pode chamar... Você tem direito ao intérprete, mas o intérprete não é te fornecido, né? Você não... Ninguém vai te dar esse intérprete. Então, esse imigrante vai trazer um amigo, alguém que ele conhece, o pai, a mãe, o irmão, para fazer essa interpretação. E muitas vezes, a comunicação vai falhar aí nesse processo, né? Então, a gente queria fazer um recurso que pelo menos ajudasse de alguma forma, né? Não vai solucionar o problema, mas pode ajudar ali naquele momento. E para fazer isso, a gente juntou dois projetos de pesquisa, né? O COMPLETE, com a linha de pesquisa da Elisa, que é o Tecnologia e Tradução Direcionada por Corpus, e o Mobilenio. Bom, em termos de abordagem teórica, a gente está dentro da linguística de corpus, né? Que vê a língua como um sistema probabilístico. Então, a gente quer ver dados reais, dados coletados, né? Materiais que a gente usa no dia a dia, que é, no caso, os imigrantes utilizam na hora de solicitar o refúgio, na hora de saber como que eu solicito o refúgio, né? E a gente investiga padrões lexicogramaticais, né? Que é a recorrência, ocorrência e ocorrência, obviamente, né? E para fazer isso, a gente precisa usar ferramentas computadorizadas. Não tem como fazer manualmente, porque a gente está lidando com coleções de textos que são milhões e milhões e milhões de palavras, né? Pode passar. Então, a rotina de trabalho foi basicamente, a gente compila esse corpus de milhões e milhões de textos, a gente coleta esses textos, converte eles para TXT, limpa, né? Cataloga, depois a gente extrai essas unidades de tradução especializada e a gente preenche fichas, né? Que vão alimentar o glossário e depois que essas fichas já estão prontas, a gente vai colocá-las online onde as pessoas podem acessar e usar no momento que elas quiserem em qualquer momento, em qualquer lugar. Pode passar. Bom, o Comir é o corpus, né? Que foi resultante dessa pesquisa, ele é um corpus multilingüe em quatro línguas, em português, inglês, francês e espanhol. Ele é um corpus que tem textos comparáveis, né? Que foram produzidos tanto em português, inglês, francês e espanhol individualmente nessas línguas e tanto textos paralelos, que são os textos produzidos originalmente nas línguas, mais as traduções. É um corpus médio-grande atualmente, né? Tem mais ou menos quatro milhões de palavras. Os textos, eles são todos manuais, são todas cartilhas, são textos escritos, né? A gente gostaria muito de expandir com interpretação, se possível. O nosso público-alvo, né? São textos para solicitantes de refúgio e refugiados. E esses materiais são os materiais que a Julia está investigando também, né? Materiais feitos por organizações internacionais, por ONGs e agências governamentais, né? E eles são materiais recentes. Pode passar. Bom, a exploração, ela foi feita com esse programa chamado Sketch Engine. Ele é um programa de exploração de corpos. E a gente escolheu esse programa porque ele tem uma ferramenta muito interessante, que é o Word Sketches. que é uma ferramenta que mostra para a gente o comportamento das unidades lexicais. Que é muito bom para quem está fazendo lexicografia especializada, né? Que a gente consegue ver unidades juntas. Por exemplo, solicitação de refúgio, solicitar refúgio e etc. Pode passar. Bom, não vai dar para ver, mas esse é um exemplo de como a gente consegue extrair as informações lexicais do Sketch Engine, no caso aqui para a palavra asylum, que é refúgio em português. Pode passar. E a gente identificou os equivalentes prima face primeiro, né? Porque são mais fáceis de identificar quando você está com o corpos ali certinho. Então, depois que você coletou, a gente extrai uma lista de termos, né? De candidatos a termos, comparando o corpos de estudo com o corpos de referência. E depois a gente meio que liga os pontos, né? Então, refugiado, asylum, asilo. E assim vai até a gente encontrar todas. Pode passar. E aí, depois, a gente extrai algumas outras informações. Como, por exemplo, exemplos, né? De como o solicitar refúgio é utilizado na vida real e a gente extrai com essa ferramenta chamada concorda. É um concordanciador, né? E a gente pega as sentenças que sejam mais simplificadas, vamos dizer, para que o tradutor e o intérprete saibam como isso é utilizado na vida real, né? Pode passar. E, por fim, a gente sumariza tudo que a gente extraiu numa ficha terminológica, né? Então, a gente coloca a palavra-chave, a frequência e todas as palavras-chave filhas, quer dizer, unidades de tradução especializada, né? Que são palavras que vêm sempre juntas, que ocorrem juntas, amigas, né? Numa ficha terminológica. Pode passar. Esse é um exemplo da ficha, né? Ela é computadorizada, tudo é feito no computador. E aí, nós sumarizamos tudo e a gente tem a unidade, né? Que a gente vai apresentar como o verdete no glossário. A gente tem as unidades relacionadas, né? Que mostram, compartilham o núcleo da unidade mãe. A gente tem os contextos que mostram os exemplos e os equivalentes, né? Se eles existirem, porque às vezes não existe a equivalência óbvia, né? A prima passa. Então, por enquanto, se a gente não encontrou, a gente não coloca. E a frequência. Pode passar. Bom, os resultados que a gente conseguiu até agora, né? A gente tem o Corpus, que ainda não está disponível para consulta na internet, mas a gente está trabalhando uma ferramenta para isso, de 4 milhões de palavras, o Corpus. Se alguém quiser utilizar para pesquisa, só pedir depois. Pode passar. O glossário está disponível online no site do Termitrade com nada de recursos. Então, é só clicar nesse link e ir para lá. E ele é como mostra, mais ou menos, ali na imagem. Você tem a caixa de pesquisa e você digita uma expressão e você pode buscar. Se ela existir dentro do banco de dados, ele vai retornar as que mais se parecem à expressão exata e as que mais se parecem com ela. Pode passar. Bom, o glossário, ele tem uma macroestrutura e uma microestrutura. Na macro, a gente tem essa página de sobre, que explica o projeto. Uma página inicial onde você pode imediatamente acessar os verbetes. A gente tem uma página de contato para pessoas que querem tirar dúvidas, que querem conversar sobre o projeto. E a gente já tem os verbetes exibidos em ordem alfabética já embaixo. Pode passar. Esse é um verbete, né? E aí, tem o título, que é a unidade de tradução especializada. Aí, a gente já traz exemplos de uso dos países que utilizam, em que essa variedade, essa unidade de tradução é utilizada. e os equivalentes se eles ocorrerem e as expressões relacionadas. Bom, para os futuros passos, né? Agora que eu tenho meu mestrado, tive muitas, muitas ideias. E a gente vai ampliar o corpus e a gente vai preencher mais fichas. A gente tem feito isso frequentemente com os PIVICs, né? Estamos acessando mais voluntários e mais PIVICs também, quem quiser ajudar. E agora, eu quero fazer uma automatização de tarefas, né? No meu mestrado, eu consegui gerar definições automaticamente. Então, agora, eu quero detectar sinônimos, detectar antônimos, gerar definições e fazer isso de uma forma mais automatizada. Porque, até agora, o nosso glossário tem 280 entradas. É muito pouco se a gente pensar assim, né? Para um glossário, a gente precisa de muitas entradas. Então, é muito pouco e o nosso trabalho tem sido de formiguinha. Então, acho que automatizar vai ajudar a fazer o projeto ficar mais robusto. Bom, obrigada. E esse é o meu e-mail para quem quiser conversar mais pouco. Obrigado, Ana Beatriz. Então, corrigindo, né? Não é mestrando, é a MES. Ana Beatriz. E agora, nós vamos para terceira apresentação de egressa para graduação também. O banco de dados, a obra consultável, como usar a mala direta para criar dicionários a partir do Excel. Janaína Madeira da Silva. Acredito que seja a nossa reportagem online. Então, Janaína, se estiver pronta e nos ouvindo, pode começar. Boa tarde, espero que todo mundo esteja bem. e me chamo Janaína Madeira da Silva e é um prazer ter essa jornada juntamente com vocês, desde que à distância por meio desse vídeo. Mas, vamos lá. Estou aqui para apresentar um pouco sobre os trabalhos que produzi com a professora doutora Elida Duarte Teixeira e mais especificamente do que trata o título desta apresentação, que é do banco de dados, a obra consultável. Como usar a Mara de Veta para criar dicionários a partir do Excel. Vamos lá para os nossos tópicos de hoje. Eu vou falar brevemente sobre o que foi o projeto de iniciação científica no qual trabalhamos esses projetos. Um pouquinho também sobre a abordagem que utilizamos, que foi a abordagem direcionada por corpos para a produção de glossários para o tradutor de culinária. Em seguida, vamos apresentar esse trechinho da metodologia que foi a utilização da mala direta para a criação das entradas dos vocabulários. E vou falar um pouquinho do passo a passo de como fazer isso. E, em seguida, brevemente, trazer um pouco de como é a criação desses vocabulários no lexônome. E vou trazer os resultados preliminares do nosso produto que foi o vocabulário de receitas culinárias português e inglês no Walkhead. E vou trazer também um exemplo de verbete para que vocês possam ver como ficou a carinha deles. E, depois, vamos partir para as considerações finais. Vamos lá. O nosso projeto de iniciação científica teve início em 2018 e foi renovado por mais de um ano. Então, foi 2018, 2019, mas acabou que continuamos trabalhando nele até em 2020. Depois entrou a pandemia e os prazos acabaram se estendendo e tudo mais. Mas, vamos lá. O projeto se encaixa nos grupos de pesquisa termotrágico e complete e ele teve por título Levantamento de Unidades de Tradução Especializadas UTEs em Receitas Brasileiras com vistas à compilação de um dicionário português e inglês para tradutores. Então, nós tivemos aqui os nossos objetivos que foi justamente iniciar o levantamento dessas UTEs em Receitas Brasileiras e para isso nós analisamos o Corpo de Culinária de Teixeira 2018 para possíveis ajustes nós incorporamos mais palavras ainda para esses corpos e a partir daí nós levantamos as palavras-chave com as ferramentas da linguística de corpos para a identificação dessas UTEs. E nós como nós temos trabalhado a culinária ela tem sido considerada como área técnica há pouco tempo área técnica de tradução na verdade, né? Nós podemos ver isso em trabalhos que são recentes de Teixeira Tagmin Teixeira Rebeque 2015 2012 2008 nós vimos que precisamos focar também nas necessidades do tradutor porque usar a terminologia correta não é sinônimo de ter uma boa tradução técnica no final porque para isso é preciso que o leitor o consumidor daquele texto possa receber o texto com naturalidade com fluidez né? E para isso é necessário focar nessas unidades de tradução especializada como Teixeira vem trabalhando há alguns anos que são justamente para lidar com esses problemas que encontramos nos missionários de culinária que muitas vezes trazem apenas palavras listas de palavras muitas vezes focam no conceito não trazem contextos ou equivalentes e muitas vezes não são confiáveis ou tem muita falta muita ausência de informações linguísticas bem como informações culturais então para isso nós achamos essencial utilizar uma abordagem direcionada por corpus o que isso quer dizer nós temos o corpus que é o compilado de textos no caso textos digitais e através dele nós vamos descobrir o que realmente ocorre nesse tipo de texto porque o corpus ele não mostra apenas o que é possível como termos mas o que é provável de ocorrer ou seja o que mais ocorre então a partir daí nós podemos encontrar as UTEs que são as frazerias específicas da área que elas contêm termos ou não por exemplo em culinária nós utilizamos enquanto isso um a um e não muitas vezes nesse inteirinho ou coisas do tipo cada área tem suas próprias fraziologias específicas e nessa abordagem também nós analisamos as palavras pelas linhas de concordâncias keyword in context e identificamos colocações fraziologias né identificamos equivalentes e também extraímos exemplos justamente para ter informações úteis ao tradutor e tudo isso teve como inspiração como a base justamente o vocabulário para culinária que foi produzido por Teixeira e Tagmin ele foi elaborado de forma amostral para atender as necessidades práticas de tradutores que estão traduzindo justamente textos culinários efeitos culinários e nele nós podemos encontrar tudo isso todas essas sugestões informações preferências de uso e também até imagens e nesse momento vamos partir para o nosso foco de hoje que é a metodologia do uso da mala direta nós usamos nesse trabalho a mala direta e a plataforma Lexonam a plataforma Lexonam ela é uma ferramenta gratuita baseada em nuvem para a criação de dicionários online ela é de código aberto não é necessário escalar nada no computador e a mala direta ela é uma ferramenta muito mais acessível ainda porque ela é uma ferramenta do aplicativo Word no pacote Office ou seja acredito que se não todo todo mundo acho que a maioria das pessoas tem Word em seus computadores e ela permite a criação de modelos templates personalizados como diplomas cartas ou seja ela ajuda as pessoas a produzir em massa justamente o preenchimento desses modelos por exemplo temos um modelo de diploma em vez de colocar nome por nome de cada pessoa a mala direta você insere uma lista através de uma planilha um banco de dados e através da mala direta todos esses diplomas são produzidos sem precisar fazer um a um então nós temos aqui um passo a passo que foi retirado de outro trabalho de Silvia Teixeira que foi nesse trabalho que nós descobrimos essa maneira de trabalhar com a mala direta para produzir os nossos trabalhos devido ao fato de não termos muitos conhecimentos especialmente eu não termos muito conhecimento em programação essa ferramenta foi muito útil para o desenrolar do trabalho bom aqui nós temos a carinha do Word e aqui em cima nós temos umas abas arquivo página inserir temos aqui correspondência então ficamos em correspondência e iremos ver essas opções selecionar destinatários e usar uma lista existente é aqui que nós vamos clicar selecionar destinatários usar uma lista existente mas para usar essa lista nós precisamos tê-la criada previamente ou seja nós precisamos da nossa planilha com todas as informações que nós vamos querer que apareçam na entrada né temos aqui expressão original variações temos temos as outras expressões equivalentes né esse daqui foi foram as informações das entradas desse trabalho desse outro trabalho e a partir daí como nós vimos aqui nós selecionamos essa lista que já está pronta que é na verdade uma planilha né com todas as informações nós vemos ali em azul ali os campos né os títulos de cada campo e justamente esses títulos irão aparecer aqui quando nós clicamos em inserir campo de mesclagem todas essas tags digamos assim vão aparecer aqui então nós podemos agora montar a nossa entrada nós podemos colocar ali organizar da maneira que quisermos né ali temos expressão original variações sentidos semelhantes definições de cenário equivalentes e nós podemos ainda mais editar o nosso modelinho né assim como o idiomas cartas aqui está o nosso modelinho de entrada nós podemos usar cores podemos usar fontes diferentes então tudo isso pode ser organizado de acordo com a necessidade ou a vontade de cada um de cada um cada uma de cada pessoa de organizar a entrada aqui por exemplo nesse trabalho nós colocamos algumas cores colocamos em negrito colocamos símbolos e esse foi o resultado ele pegou aqui as informações e transformou na entradinha do nosso glossário inclusive esse glossário ele estará disponível em link aqui no final da apresentação porque não vai dar tempo de falar muito sobre ele mas quem se interessar pode dar uma olhadinha no texto e nos links para as entradas bom voltando agora ao ao vocreck ao nosso vocabulário aqui do projeto de iniciação científica aqui está um excerto da tela de edição da microestrutura das entradas no lexônome que ele também usa as questões das tags então por isso nós lembramos da mala direta que poderia ser útil para nos ajudar a subir para nossas entradas para o lexônome porque nós estávamos colocando uma a uma e percebemos que isso demoraria muito então nós estávamos buscando uma maneira de colocar todas as entradas de uma vez então para isso nós baixamos um arquivo do lexônome para ter como base para entender como é que ele organizava essas informações e aqui nós temos um trecho um arquivo gerado e nós usamos ele justamente para formar o nosso modelinho da mala direta que foi justamente esse daqui com as informações das entradas com tudo aquilo que a gente queria e aqui está aqui ficou o resultado né da da organização das entradas depois que nós já mesclamos e a mala direta já jogou todas as informações nós pegamos nós pegamos todo esse arquivo colocamos no lexônome e para nossa felicidade ele entendeu todas as informações e os resultados preliminares aqui temos a carinha do vocabulário infelizmente ele não está disponível para consulta pública porque nós precisamos ainda continuar o trabalho acrescentar mais entradas então futuramente ele estará disponível mas quem quiser dar uma olhadinha também nesse link ele estará disponível no final e nós temos aqui um exemplo de entrada justamente aqui a UTE número colher ou colheres sopa de ingrediente inclusive esse foi o modelo de UTE que mais ocorreu para dizer esse tipo de coisa ao invés de número colher de sopa de esse sopa entre parênteses é o que mais ocorre segundo a nossa pesquisa temos aqui os exemplos o equivalente em inglês e exemplos com suas respectivas traduções e temos também informações extras né e partindo para as considerações finais nós como bem sabemos trabalhando na área de tradução nós sabemos que a linguística de corpos ela tem ferramentas métodos que são extremamente úteis na tarefa de produção de dicionários na tradução em si então é são bom ela é extremamente útil né é porque meu tempo acabou mas vamos concluir e o uso de recursos acessíveis como a mala direta é é algo que nós achamos muito interessante para quem não tem conhecimentos em programação né e nós sabemos também que temos muitos detalhes a analisar no nosso vocabulário e várias questões que poderão ser identificadas e apresentadas em trabalhos futuros bom aqui estão as minhas diferenças e aqui temos alguns links do grupo de pesquisa do vocabulário e do texto do pepino de abobrinhas que foi o trabalho citado aqui estão os nossos e-mails para contato e muito obrigada a todo mundo até mais obrigado Janaína com a sua apresentação agora nós vamos passar a quarta apresentação da tarde análise dos para-textos editoriais das novas traduções brasileiras de Dr. Hans von Rheimschen de Sigmund de Vicente Douglas Monsal Martins Douglas fala da boa tarde a todos o meu projeto de FIBIC um projeto de FIBIC junto com a professora Alba minha orientadora um projeto que nós iniciamos no ano passado ainda durante a pandemia e tivemos a oportunidade de concluir agora já no presencial quase na data da entrega que foi em julho então esse é um projeto que foi muito interessante porque a gente começou a gente tinha selecionado um conjunto das obras de Freud das novas traduções diretas do alemão que surgiram que apareceram no mercado editorial a partir de 2009 com a entrada em domínio público de toda a obra de signo Freud então a princípio tínhamos selecionado uma gama imensa de livros de obras dessas novas traduções mas durante a pesquisa a gente teve que fazer um recorte né vimos que não dava para abordar a quantidade de livros e nos focamos especialmente em um livro né e especialmente o título é a análise dos partestos editoriais das novas traduções brasileiras de Tazo Hein e signo Freud próximo por favor então quando pensamos na tradução da obra freudiana no Brasil a gente compreende ela como um capítulo relevante na história da psicanálise brasileira e na complexa rede de relações que essa psicanálise está envolvida no país e também nos caminhos que a própria comunidade que é conhecida trilhou durante todos esses anos desde a entrada no Brasil das traduções indiretas principalmente a partir da década de 50 quando temos no Rio de Janeiro as traduções indiretas do francês que são publicadas no Brasil uma obra hoje impossível de ser encontrada e depois logo após na década de 60 temos outra tradução indireta dessa vez do inglês que reuniu nessa coleção conhecida como obras psicológicas completas de signo Freud todas as obras de Freud que estava disponível em inglês desse projeto foi publicado pela editora Imago conhecida como edição Standard então quando a gente menciona quando a gente fala de um ponto de vista histórico a gente se refere quando a gente fala de um ponto de vista histórico a gente fala dessa constituição da tradução da obra no Brasil então a gente vê todo esse percurso que a tradução trilhou desde no décado de 50 próximo então na nossa pesquisa nós partimos fizemos uma análise a partir da entrada em domínio público da obra de Freud e a partir da entrada dessa obra das novas traduções diretas do alemão então a gente pegou todos os projetos de retradução de uma obra específica conhecida como Dasunheim é uma obra só que tem três títulos diferentes o que já mostra desde o início a sua dificuldade de tradução a partir do título e é uma dificuldade já abordada por Freud no capítulo inicial do livro quando Freud está falando sobre a tradução dessa obra para outros idiomas inclusive há uma há uma ausência do português porque ele menciona outras línguas inclusive no espanhol mas o português fica de fora nesse conjunto de abordagens que o Freud faz né então buscamos próximo por favor buscamos fazer essa pesquisa a partir de três traduções a partir da tradução da editora Companhia das Letras que foi publicada em 2010 a partir da tradução da editora Autêntica em 2019 e a partir da tradução da editora Bucha em 2021 então quando pensamos nessa tradução pensamos nesse panorama da psicanálise traduzido no Brasil que é um panorama amplo muito amplo então a gente tem que fazer um recorte ainda menor então por isso que a gente por isso que nós pegamos essas obras em específico e fomos tentar entender como que essa obra chegou no Brasil qual é a recepção dessa obra como que essa obra é trabalhada nesses três livros em específico quais são os para-textos que acompanham qual o discurso que acompanha cada livro os textos de apoio para fácil pós-fácil título do livro fonte notas do tradutor todo esse conjunto de textos que acompanha a obra traduzida no Brasil partimos também outro pouquinho partimos também a partir do nosso grupo de estudo tradução em psicanálise onde começamos onde estudamos e lemos toda a nova tradução a tradução mais recente de Dazma Heimert que foi publicada no Brasil pela editora Burscher no ano de 2021 e localizamos as novas traduções brasileiras a partir de então próximo por favor então são essa editora a companhia das letras autêntica e Burscher próximo partimos também dessa seleção de elementos para-textuais capa contra capa folha de rosto orelha prefácio pós-fácio notas do tradutor e um das nossas nossos principais bases teóricas é a Jane Jeanette que tem o seu principal livro traduzido no Brasil para textos editoriais não é para textos de tradução são para textos editoriais no entanto conseguimos a partir dessa pesquisa que Jeanette publicou há anos atrás até um embasamento sobre o que estamos querendo dizer com para textos e qual o nosso recorte dentro do livro do objeto também uma obra muito importante para pensar os para textos na obra traduzida é o livro de Maria Helene Katarine Tokes traduzir o Brasil literário para textos discursos de acompanhamento próximo por favor próximo nossos resultados são os três livros essa é a editora Blucher temos O Incômodo foi publicado no ano de 2021 da Zulheim essa é a tradução da editora Autêntica ou Infamiliar publicado no ano de 2019 e temos aqui a tradução da editora Companhia das Letras publicado no ano de 2009 a primeira tradução direto do alemão próximo não vai dar para ler mas vou tentar a partir dessas informações que coletamos realizamos um conjunto de tabelas onde elencamos alguns elementos colocamos informações sobre a editora informações de autoria menção do tradutor da tradução informação sobre a coleção e determinada obra está incluída o projeto editorial os títulos e também outras informações então nessa primeira tabela a gente tem algumas informações contidas na capa por exemplo nós temos em cada capa aparece o nome das editoras e cada uma delas é apresentadas com tipografias diferentes específicas tanto tamanho quanto a fonte da letra na editora Companhia na editora Bucha por exemplo que é a última tradução nossa a menção da editora aparece em destaque em todas as capas aparece o nome do autor Freud indicando a autoria dessa obra a editora Companhia das Letras faz um destaque do sobrenome de Freud não o signo mas Freud é o destaque na capa e também temos em todas as capas apresentam o nome dos tradutores isso é importante destacar no caso da tradução da autêntica além dos tradutores do texto de Freud aparece também a menção aos tradutores de outros livros de outros textos que acompanham o texto de Freud então nós temos aqui embaixo o título do texto e também o nome de cada tradutor essa editora autêntica na Companhia das Letras contém a menção de obras completas então nós não temos na capa da Companhia das Letras o título do livro da Azul Heinch ele aparece apenas como outros textos mas ele está perdido aqui dentro então é outro projeto editorial ou outra abordagem da obra diferente dessas outras duas que o texto é o próprio livro o título do texto é o livro e o que mais podemos dizer sobre a capa na editora por exemplo as informações que temos nessa capa nas informações contidas ou usantes nas capas a gente pode pensar que a editora da Companhia das Letras ela segue uma certa tradição mesmo sendo uma tradição direta do alemão informações que não aparece na capa ela encontra se intitulada como obras completas que segue o mesmo padrão das obras que foram traduzidas anteriormente como obras completas e eram traduções indiretas traduções a partir do inglês ou do francês essa tradução da Companhia das Letras ela reúne todas as obras de Freud em 20 volumes e segue o mesmo projeto editorial da editora Imar da década de 60 só que dessa vez com tradução direta do alemão por outro lado o projeto da autêntica ela parece querer apresentar um corte para a gente um projeto de leitura na tradição de leitura porque ela apresenta como obras incompletas em signo Freud está aqui bem pequeno na capa do livro eles não têm a intenção de publicar toda a obra então é um outro recorte uma outra possibilidade de leitura dessa obra do Freud e além de introduzir o nome dos tradutores o que deixa claro se tratar de uma tradução não só direta do alemão mas também em uma edição de língua que está presente na capa o que mais? Próxima tabela já falei sobre isso aqui temos informações contidas nas orelhas como apresentado nessa tabela as informações das orelhas duas das três editoras têm indicadores de tradução nessa primeira aqui não tem uma edição de capa dura ela não tem orelha então na edição da autêntica é uma edição de língua uma edição comemorativa há menções sobre a coleção aspectos que também presentes na editora Bluche tem palavras como intraduzível diversidade das línguas leitor língua de partida fidelidade infidelidade são palavras que tem nos textos que acompanham a orelha de cada um desses dois livros especificamente próximo por favor nas páginas de rosto acho que é a próxima a pergunta não está aí? será? está certo está certo os textos com função prepacial ok temos agora alguns textos com função prepacial que aparecem em todas as edições as três edições e que podemos atribuir aos tradutores desses textos e todos eles têm títulos e extensão diversos por exemplo a Companhia das Letras aparece como esta edição e é um texto de quatro páginas que acompanha todos os livros todos os 20 tomos então é um texto só para todos os livros de Freud na editora autêntica temos um título Freud e o Infamiliar que é o título do livro com 19 páginas que trata sobre o livro sobre a tradução os problemas de tradução as dificuldades da tradução do próprio termo no germânico na Bluche temos uma coisa interessante porque temos uma nota do tradutor um prefácio do tradutor de apenas três três páginas por favor o próximo então a nota do tradutor da editora Bluche que é a tradução mais recente é uma tradução é uma prefácio do tradutor que tem um texto curioso é que parece ser e é um verbete de dicionário então esse verbete ele está se referindo a palavra cômodo o que indicaria segundo a nossa interpretação no projeto um gesto ao texto freudiano que relega ao português como possibilidade do intraduzível do das um raiz porque no texto de Freud não aparece o texto o Freud faz ele faz tipo um verbete na introdução do livro dele citando algumas línguas as possibilidades talvez de tradução o português fica de fora então o prefácio do tradutor da editora Boucher que é o Paulo Sérgio de Souza Júnior ele coloca essa esse verbete essa entrada o que parece dialogar com a primeira parte do texto de Freud que debruça sobre a ausência de opções em outros livros para traduzir o germânico das um raiz é isso aqui por último na nossa última tabela temos as notas do tradutor considero que essas duas últimas são as duas últimas tabelas mais importantes da pesquisa que são os textos com função pre-facial e os textos as notas do tradutor então na editora Companhia das Letras essas notas aparecem com um asterisco apenas não tem a identificação da sigla se a nota do tradutor se é NP ou não e ela aparece apenas com um asterisco que é indicando a nota do tradutor e ela se encontra no rodapé da página você está olhando o texto que tem a nota ali e são apenas 11 notas durante esse texto do Freud na editora autêntica por outro lado as notas aparecem no final do texto então se não lê o texto acompanhando as notas do tradutor junto do texto você tem que ir até o final ler as notas e voltar para o texto e são bem maiores notas a quantidade é bem maior são 35 notas do tradutor e na Blucher são 76 notas do tradutor e aparece no rodapé da página então esse é um elemento para textual muito importante denominado na nota do tradutor no entanto elas aparecem estão estabelecidas em diferentes formas quanto a chamada a identificação a localização a quantidade uma coisa a destacar é que na edição da autêntica uma folha que estaria espelhando de uma outra em alemão e que antecede o texto de Freud acrescenta informações sobre as notas do tradutor e isso na edição da editora autêntica dos dois tradutores apenas um é que faz as notas as notas de tradução próximo então sobre a gente pode pensar que a tradução que é entrada em domínio público da obra de Freud ela aparece como um terreno muito fértil para pesquisa para atividade da retrodução porque no caso específico dessa pesquisa a gente tem diversos projetos editoriais que permitem apresentar a mesma obra sobre perspectivas diferentes e que enriquece a possibilidade de discussão sobre a proximidade sobre o apartamento ou quebras numa tradição de leitura até então consolidada então nosso objetivo foi representar uma análise desse conjunto de traduções brasileiras o recorte propiciado pela localização de várias traduções diretas do alemão do mesmo texto que se encontra em domínio público hoje e a gente pode dizer que o nosso objetivo foi parcialmente atendido já que no itinerário fomos percebendo possibilidades de análise que de início não foram contempladas é isso muito obrigado Obrigado todos pela sua apresentação e agora passamos a última apresentação desta mesa cujo título é Discussão sobre a tradução para o ensino de línguas estrangeiras da discente Laís Pereira Barbosa Faço agora a palavra a Laís Oi gente boa tarde primeiramente quero pedir desculpa pelo atraso deu tudo errado hoje para chegar aqui mas deixa eu ver está com o slide está com o slide colocar agora um 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 Obrigada. Pode ser? Preciso lembrar qual é a ordem dele, mas enfim. O meu trabalho, ele é um trabalho que ele é relativamente simples em relação aos outros, porque ele é um ensaio acadêmico. E tipo assim, tradução para ensino de língua é algo que, se você der um Google agora, entrar no Google Tradutor, no Google Maps, por exemplo. Ou Google Maps não, desculpa gente, no Google Acadêmico, vai ter um monte de artigos falando sobre isso. Então, tipo, não é algo extremamente novo. Por que eu resolvi falar sobre isso? Inclusive, eu resolvi falar sobre isso porque um colega meu perguntou, todo mundo fala sobre isso, por que você vai falar sobre isso também? Eu fiquei pensando no meu trabalho, né? Ele começa falando brevemente sobre a perspectiva histórica da tradução, de como ela foi evoluindo, os tradutores, os métodos de tradução que a gente tem hoje. Mas ele entra na questão de, se existe, se existem tantos trabalhos acadêmicos falando sobre os benefícios da tradução para ensinar língua estrangeira, porque é que não é comum você observar professores reproduzindo a ideia de que você não deve traduzir, você deve pensar no idioma que você está aprendendo. Isso, em cima da minha cabeça, gerou meio que um lápis, né? Por que será que os produtores não usam a tradução se ela, aparentemente, é tão boa e tão útil? Pode passar para mim. O próximo. O meu trabalho está escrito dessa forma. Tipo, não exatamente desse jeito, mas eu coloquei, eu tentei organizar ele de forma escrita dessa forma, desse jeito. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Eu coloquei, eu coloquei brevemente, alguns benefícios que a gente pode utilizar da tradução, né? Não vou citar na ordem talítica, não estou enxergando. Mas, por exemplo, quando a gente introduz a tradução para um aluno, a gente tem a capacidade de fazer ele evoluir como ser humano e também de forma linguística. Porque a tradução, ela tem uma gama muito grande de formas de utilização. Por exemplo, a gamificação está muito em alta atualmente e a tradução pode ser perfeitamente utilizada através das técnicas de gamificação. Quando você dá a tradução para o teu aluno e você dá termos para ele, ele tem a capacidade de pegar esses termos que ele aprendeu, colocar em outro contexto e ir modificando isso e criando autonomia de aprendizagem. Então, é uma técnica super importante para aprender. Pode passar? Pode passar? Aí, eu tentei pensar, né? É uma discussão, então, eu não estou ditando nada, mas é a partir da minha observação como aluna e através de relatos dos meus colegas, eu pensei em por que seria difícil colocar a tradução em sala de aula. E o que eu penso que poderia ser, são dois fatores. Que seria o despreparo, infelizmente, de profissionais da educação e a língua materna dos alunos, que infelizmente é muito fraca. Não é comum, se a gente entrar agora, então, ver notícias falando sobre como, infelizmente, muitos alunos que estão terminando agora o ensino médio, eles não têm um conhecimento robusto da língua materna deles. Eles acabam terminando o ensino médio sem conhecer o básico da língua portuguesa. Então, para traduzir, você precisa conhecer o seu idioma materno de forma gramatical, principalmente. E porque fica muito mais fácil, né? Por exemplo, quando você começa a traduzir, você começa a perceber que... Às vezes, você percebe, nossa, como esse idioma é mais simples do que a minha língua, por exemplo, né? A língua inglesa. Você fala, nossa, eu tenho tanto que no português tivesse isso, mas não tem. O que acontece é que traduzir precisa de um bom conhecimento da língua materna e de um bom conhecimento da gramática. E se, infelizmente, esse aluno não ganha esse conhecimento, fica muito difícil para ele traduzir e usar as técnicas da tradução em sala de aula. Então, ele acaba ficando meio perdido, é mais difícil para ele aprender. Enfim, tem vários fatores. E também... Não precisa ver se está passando. Desculpa, gente. Pode passar no próximo. Estou me perdendo para passar. E também, eu pensei também que poderia ser problemático para os professores inserir a tradução como técnica, né? Para ensinar um idioma. Porque, para traduzir, é claro que o aluno não vai traduzir como um tradutor profissional e tudo mais, mas esse professor, ele precisa, a depender de como ele usa a tradução, ele precisa conhecer bem a forma que ele vai utilizar aquela tradução para o aluno aprender aquilo. E ele precisa ser bem, é tipo um vai e volta. E, muitas vezes, eu penso que esse professor, justamente por ele estar passando por um processo de, por um sucateamento da educação, infelizmente, os profissionais da educação, eles não estão tão valorizados. Então, eles acabam por acreditar que essa técnica não é tão útil. Seja porque, na época que eles aprenderam, ela realmente não estava em alta, então eles desvalorizaram isso, penso que não é. Ou seja, por um senso comum que um professor tem, de que a tradução não é útil. Então, o que eu discuti no meu ensaio é que o professor, infelizmente, passa por esse processo de desvalorização, sucateamento, de não achar que a tradução é tão útil. E um aluno que não está preparado para receber as técnicas da tradução, acaba por deixar a tradução de lado. E aí, ela acaba não sendo tão útil para ensinar línguas estrangeiras, por mais que tantas pessoas digam que ela é útil e eles têm todos os trabalhos sobre. Então, assim, não é a tradução que não é útil. Às vezes, ela não se enquadra dentro do que a gente tem na educação no Brasil hoje. E é isso. Muito obrigada. Meu ouvido. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Laís, pelas suas considerações. Agora nós temos um espaço para discussão, para possíveis perguntas. E, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar as perguntas. Eu anotei algumas coisas. Achei os temas todos muito pertinentes, muito interessantes. E não é demais lembrar que esse é um evento também pedagógico, não é? É um evento em que nós vamos discutir o assunto, a abordagem, oferecer contribuições, sugestões para os alunos. Então, é nesse ruído, nesse espírito, que eu vou fazer algumas considerações aqui agora. Prometo ser breve. Não prometo cumprir ser breve. Prometo ser breve. A minha primeira pergunta, eu vou tentar fazer na ordem. Eu não vou fazer para a Júlia, vocês vão saber por que agora. Semana que vem a gente vai ter um encontro mais próximo, vou estar na planta dela de qualificação, então algumas perguntas eu vou fazer lá. Então, a Júlia, por enquanto, não vai responder nenhuma pergunta da minha parte. Ana Beatriz e Janaína, na verdade, eu vou fazer um... Janaína, não sei se está nos ouvindo, né? Uma pergunta mesmo. Vocês estão, claro, pensando no desenvolvimento de ferramentas e depois de um produto. E vocês têm algum resultado da parte dos usuários desses produtos que vocês estão desenvolvendo, da aplicação deles no dia a dia dos tradutores já em exercício? Se são tradutores já em exercício, se são tradutores em formação, não sei se vocês já têm esses dados tabuados. Então, no meu caso, o Corpus a gente tem, assim, o Corpus a gente conseguiu distribuir para algumas pessoas que já usaram em trabalhos, né? O PCC, a utilizou dela para fazer uma tradução comentada. E a gente tem outros PCCs também. Mas o glossário, a gente enfrenta um problema tecnológico, né? Porque, primeiro, a gente precisa ter muitas entradas para ser satisfatório, né? Para o tradutor. E, segundo, que quanto mais entradas, mais espaço na nuvem. E quanto mais acessos, mais tráfego. Então, infelizmente, hoje a universidade, ela não paga, né? A hospedagem, sou eu que pago. E se a gente, quanto mais a gente expandir, a gente ainda não sabe como é que vai fazer com isso. Mas eu tenho muita vontade de fazer um estudo com tradutores. Inclusive, eu estava até vendo com a Elisa, se a gente consegue fazer com alunos de graduação. Porque pode ser muito útil para eles. Mas, por exemplo, para intérpretes comunitários, seria muito difícil por causa de... Como é que se fala? Direitos, né? A gente não pode intervir na interpretação e tal. Então, ainda não, né? Está muito cedo. Tem só três anos. E, quando a gente expandir, eu pretendo aumentar e fazer mais sobre isso. Obrigado, Ana, pela sua resposta. Agora, duas. Eu tenho só duas perguntas, né? Se você sabe alemão, você está falando do paratexto, mas só realmente, né? Sem fazer nenhum contejo com o texto original, né? Por que que... Para estabelecer alguma hipótese de por que essa nota existe, essa não existe, né? Por que deveria existir uma nota aqui e não existe, esse tipo de coisa, né? Ah, não. Então, tá certo. Não, não é nenhum problema. Só uma curiosidade mesmo. O nome dos tradutores, né? Você, licenciador, que eu não estava conseguindo ler, porque ou eu vejo de perto ou não vejo de longe. É uma coisa... Não sei se você mencionou os tradutores do alemão. O pessoal ouviu, né? Eu não li, não ouvi, porque eu estou... Então, se você quiser citar os tradutores, né? Porque é uma recomendação que a gente sempre faz, né? Que a gente cite os tradutores das obras que a gente analisa e também que vocês citem expressamente, Ah, meninas, quem orientou vocês, né? Porque às vezes está escrito só no... Quem orientou é quem está orientando, né? Porque às vezes aparece só no slide e aí alguém como eu não consegue ler o slide. Então, é importante que essa informação seja multimodal, tá bom? Então, por exemplo, né? Depois, se você quiser citar os nomes dos tradutores... A gente acaba levando a sério esse negócio da indivisividade do tradutor. A gente não cita mais eles. Mas, então, na tradução das obras completas, é a tradução que tem o mesmo projeto editorial, quase o mesmo, né? Espelho, é o mesmo projeto da X63. O tradutor é o Paulo Sérgio. O Paulo César de Souza, que é um tradutor do alemão muito conhecido no Brasil, para quem lê LIT. Então, ele que é o tradutor do LIT em Brasil. E está concluindo agora o projeto de retradução direto do alemão. Depois temos a segunda tradução. E aí, são dois tradutores. Hernani Chaves e Pedro Eliodoro Tavares. São dois professores da psicanálise no Brasil. E, por último, temos o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio de Souza e Júnior. Que tem uma quantidade de obras imensas traduzidas. Não só do alemão, mas também do inglês. Tem seis. De outras dez línguas aí. A gente não sabe. É um poliglota. E um querido, porque fez parte do nosso grupo de estudo. Quando estudamos o livro, ele estava presente em todas as reuniões. E deu as contribuições dele sobre a tradução e sobre as decisões tradutórias. Sobre essa questão. Ah, mas você não domina o alemão. E você está fazendo um trabalho de aparatestos, de obras que vêm do alemão. Então, é uma pergunta interessante, porque tem muito preconceito quando se fala da obra traduzida. Você tem que saber, principalmente quando você está trabalhando com paratextos editoriais. A gente entende a obra traduzida enquanto texto que é deslocado da cultura e do sistema literário de origem. Então, esse é um conceito lá do Boudier, para quem já leu. Então, ela recebe nessa cultura uma outra marcação da cultura que a acorde. Então, essa marcação se dá a partir do plano editorial, caso o perfil da editora. Ela se dá a partir do estilo que essa obra é adotada. Então, o que a gente leva em conta não é, no caso, quando se trata de paratextos editoriais de tradução, não é essa pessoa domina aquela língua em si. Mas ela tem capacidade de fazer relações da obra traduzida com a cultura e também fazer uma seleção daquilo que é publicado em um determinado local e época. Quem escolhe o que traduz, quem traduz, quem publica, quais são as decisões políticas, editoriais que estão por trás de uma determinada obra, que chega, por exemplo, em nosso país. Então, a gente tem uma quantidade de obras que são traduzidas. Nós somos leitores de traduções no Brasil. Nós não dominamos todas as línguas, é impossível dominar todas as línguas. Então, o que a gente faz é fazer esse recorte e levar em conta, ter isso muito bem claro. Essa obra foi publicada em que época, em que local, em nosso país, quem traduziu, quem publicou, por que determinado texto está fora de um conjunto, de uma obra completa, por que esse determinado texto foi incluído em outra obra completa. como que essa obra foi recebida, no caso da comunidade psicanalítica no Brasil, como que essa obra foi recebida e acolhida. Por exemplo, até hoje, as obras que são mais vendidas, que estão em circulação, é a obra de traduções indiretas. Não são as traduções diretas hoje, não. Então, a editora Imago ainda publica os seus livros, que são os livros da década de 60. Esses livros estão sendo publicados e vendidos, estão sendo adotados nas faculdades de psicologia, em todos os departamentos. Então, é uma grande luta. E todas as traduções são dignas. Inclusive as traduções indiretas. Elas também formaram toda uma comunidade que trabalhou com esses temas. Então, muito mais do que quando você trabalha com paratextos, obviamente. Quando você trabalha com paratextos, você está trabalhando com políticas editoriais. Então, muito mais do que saber a língua, o que também ajudaria, obviamente, mas não sabemos todas, é a gente entender e saber essa relação que existe com a língua e com a cultura. Também. Obrigado. Obrigado a todos pelas respostas. E, assim, a literatura de tradução, no ensino de línguas, ela é bem extensa, como você mencionou. No Brasil tem muita coisa. A tradução como contabilidade, é uma proposta que foi até bastante discutida, teoricamente. Dali decorreram vários trabalhos aqui na Universidade de Brasília. E a tradução, ela sempre esteve presente no ensino de línguas, de forma intuitiva ou de forma estruturada, mais ou menos explícita. Então, só para você lembrar dessas questões, quando você estiver elaborando o seu texto, que existe um ponto em que eu falo o parto, que são as minhas observações, muito pontuais, mas aí você tem que chamar um pessoal teórico para te dar suporte, para confirmar aquilo que você está dizendo. Mas eu fico muito feliz de ver aqui na mesa das Jornadas um trabalho sobre tradução e ensino de línguas. Acho que é muito, muito importante que a gente faça esse resgate. Então, eu não falo o nome da minha orientadora no início, porque eu estou preocupada do meu trabalho ser ruim e associarem a minha orientadora. Mas a minha orientadora é a professora doutora Kiyoko Sekino. E, como você mesmo comentou, eu fiquei pensando, porque a tradução, ela acontece de qualquer forma, né? Dentro do ensino de línguas. Mas a minha maior questão é que mesmo ela acontecendo, muitos professores, por exemplo, a experiência que eu tive foi de línguas. Menos de um ano atrás, entendeu? De professores que repudiavam a tradução, mesmo quando ela estava acontecendo, e causavam nos alunos episódios de humilhação constante, entendeu? Eu vi colegas existirem do curso de idiomas, justamente porque é impossível você tentar na língua que você está aprendendo se você não tem domínio nela, né? A tradução acontece de qualquer forma. O método direto, eu tenho um grande problema com método direto, porque você excluir a tradução, tipo assim, ah, vamos usar o elemento lúdico aqui para ensinar. Mas o aluno está fazendo a tradução, e quando ele pergunta para você, é muito mais fácil você acabar com esse aluno para todo mundo, falar que a tradução é falácia, do que simplesmente, não, eu vou te dar a tradução aqui, eu vou te ajudar e tudo mais, entendeu? Então, quando eu fiz, foi mais um tom de resposta para o que aconteceu, para episódios que eu via acontecendo constantemente, quando eu usava idiomas, eu estudei inglês por sete anos seguidos, então, tipo assim, eu via muitos professores, e com muitos colegas, inclusive professores que eram bem antigos onde eu estudava, e eles falaram assim, não, mas eu me formei pela Universidade de Brasília, eu fiquei, como assim vocês formam pela Universidade de Brasília, você está fazendo isso? E aí, trouxe uma reflexão para mim, entendeu? Tipo, não é o professor que é o vilão, e o aluno que é o herói. Justamente, às vezes, o momento que ele se formou, o método direto estava em alta, então, por que ele vai mudar, ou ele vai ter tempo de mudar, e aí as coisas que acontecem com ele sendo professor e com como os alunos se portam, entende? Mas foi muito interessante isso, muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra para o público. Obrigada. A minha pergunta é para o Douglas, na verdade, em cima do comentário. Não é exatamente uma pergunta, pode até ser um comentário, você pega isso como você quiser. Em relação aos paratextos, sobretudo às notas, não pensando na nota do tradutor como prefácio, mas nas notas que acompanham, de alguma maneira, o texto, se tem como objetivo delimitar o tipo de notas, ou seja, a natureza dessas notas, se são notas, eu ia dizer meramente, mas nunca é meramente, linguísticas, que podem fazer uma explicação filológica do termo, o que acontece bastante no alemão, eles adoram a filologia, então, muitas vezes, têm essas notas, ou se têm notas também de cunho crítico dentro da psicanálise. E aí, tendo esses dois perfis de tradutores, uns que eram professores de psicanálise, e os outros que estão mais ligados à língua, à língua alemã, vão ter notas diferentes. O que se percebe é que, quando temos tradutores que são da área, professores de psicanálise, as notas têm um caráter mais crítico, e outros são mais linguísticos, então, era mais isso. E aí me lembrou um texto do Márcio Zerigmann Silva, quando ele faz uma crítica da tradução do Torres Filho, que traduziu a filosofia, que fazia a tradução filosofia do alemão, e ele vai fazer, e pode te ajudar nessas tipologias de notas, no texto dele, do Zerigmann, ele põe nove tipos de notas estabelecidas por Torres Filho ao traduzir Fitch, eu acho que era. E aí ele tem, ele delimita bem claramente a natureza de cada nota, quando elas são linguísticas, quando elas são filosóficas, quando tem notas comparativas, então, era mais isso. Ou seja, além de dizer que tem muitas notas, tem 36 notas, ou 36, 5 notas, mas a natureza dessas notas, né, que acompanham esse texto. Então, sobre as notas, professora, interessante, porque nós fizemos um recorte, que nós fizemos apenas... quantificamos, como que as notas aparecem. Mas esses dados mais específicos sobre as notas, elas vão entrar em outro trabalho que a gente está desenvolvendo, e que vai ser uma possibilidade desse artigo ser mais amplo. E aí sim vai entrar uma discussão sobre as notas do tradutor. Mas, na editora Companhia das Letras, onde o tradutor, ele está mais ligado à filosofia em si, traduzir Nietzsche e outras obras do alemão, não está tanto ligado à academia, não é da academia. As notas dele são mais notas de cunho, de curiosidades, sobre algum termo, de tradução. Já as notas dos professores de escandades, da editora Autêntica, já são notas bem extensas. São notas que, às vezes, é uma página de nota. São notas que vão no final do texto. E aí, são notas que se debruçam sobre o significado daquela palavra, sobre o contexto histórico. E, por outro lado, temos na editora Blucher também 76 notas do Paulo. E aí, são notas bem específicas, onde ele se debruça sobre algumas particularidades, sobre algumas pessoas que Freud cita. Nessa pesquisa do PIBIC, não entramos nessas discussões das notas. É uma outra discussão muito ampla, com outro trabalho. mas eu gostei dessa indicação que fez do Márcio, né? De falar, me ajuda. E vai entrar, sim, porque é um... Essas três traduções aqui são riquíssimas. Tem muita coisa aqui, que dá para se analisar. Dá para fazer um trabalho só sobre as notas. Obrigado. Lembrando, só fazendo um complemento, o Pedro Leodoro, né? É um amigo pessoal. Ele é professor do curso de alemão, da licenciatura de alemão da Federal de Santa Catarina. Então, essas notas vão ser ainda mais interessantes, né? Porque tem essa questão da psicanálise, tem a questão da atuação dele como professor de língua, né? e literatura na universidade, além de ser professor da PJET, né? Obrigado. Obrigado. Gostaria de fazer só um comentário. Eu achei muito interessante a sua pesquisa, né? Eu também trabalho com pesquisa de tradução indireta, não no caso... Quer dizer, a sua pesquisa não é exatamente sobre a tradução indireta, né? Mas é de uma tradução que visa substituir. E é interessante a gente pensar o porquê que essas traduções indiretas apareceram. Pensando que o Brasil, como um país de uma língua, digamos assim, periférica, as traduções muitas vezes vêm via... Continuam a vir via inglês, via francês, e isso continua acontecendo em textos de filosofia oriental, em textos de várias outras literaturas, né? com autor best-seller da Suécia, autor prêmio Nobel, que continua sendo traduzido de forma indireta para o português. então também reflete também uma falta de profissionais que possam traduzir essas línguas, né? Mas, por outro lado, também, só trazendo essa reflexão, é interessante quando surgem essas novas traduções diretas de línguas e se mostrando como, muitas vezes, uma política editorial que seria aquela tradução que veio para corrigir as outras, anteriores, né? A tradução final, a tradução correta, porque ela veio da língua direta, né? Ela veio do original mítico, então, por isso, ela é transparente, né? Então, muito essa ideia de que a tradução direta, ela é transparente e a tradução indireta, ela é sempre uma coisa da qual a gente tem que ter muito suspeito, né? Para uma pessoa, um público geral, toda tradução vai ser sempre um motivo de suspeita, mas pensar nesse status da tradução indireta, né? E pensar, será que toda tradução indireta necessariamente vai ser inferior a uma tradução indireta? É claro, vai depender de quem traduziu ou da equipe que traduziu, né? E fiquei curioso também para saber se na sua pesquisa você chegou a abordar se essas edições de tradução indireta, se elas também tinham notas, etc., se também havia esse mesmo cuidado que parece ter havido nessas novas edições, né? Nessas edições diretas, né? Até para saber como foi feito esse trabalho e deixa essa... Essa reflexão, né? Essa reflexão, né? Sobre o status da tradução indireta que acaba... Também não foi o seu caso, né? Então, é uma questão interessante para a gente pensar. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Bruno, Bruno, muito interessante o seu comentário, porque, por exemplo, a tradução direta do alemão da editora Companhia das Letras, ela... Direta do alemão, por exemplo, da editora Autêntica, já muda. Não é mais ego. Aí, por exemplo, o tradutor Paulo César, ele mantém os mesmos... Não demoniza as traduções indiretas. Eu acho que elas são fundamentais, que todas as traduções são básicas, né? E, principalmente, a obra de Freud, ela... A psicanálise, ela se constitui e ela se forma no Brasil a partir da tradução indireta. Com todos os seus erros e acertos. Então, tem muitos erros, sim, na editora Imago. Porque até mesmo as notas são traduções... Até as notas são traduzidas no inglês. Mas eu sou muito crítico de, principalmente, de alguns tradutores aqui. Um desses dois, especificamente. Sobre algumas abordagens da obra de Freud. Então, acho complicado algumas críticas que eles... A tradução indireta do Nemora é importante. Mas a tradução indireta, ela... Ela continua tendo o seu papel relevante. Até porque não tem como se dominar todas as línguas. Né? Eu penso assim. Eu teria um monte de perguntas pro Douglas também. Mas a gente conversa em outro espaço. Porque também queria que as outras... Os outros membros e as outras membras da mesa falassem um pouquinho. Eu acompanhei a construção do Corpus e o levantamento dos termos, né? No início. E depois eu fiquei um pouco mais distante. Eu fiquei com algumas dúvidas, né? Porque inicialmente se chamava vocabulário das migrações. Ou alguma coisa assim, né? E aí... Depois afunilou mais pra refúgio também, né? A minha pergunta seria como é que vocês delimitam, né? Quando se trata de um termo de migrações. Porque como as migrações... ...associado a esse grande tema transversal de migrações. E refúgio deve ser um pouco mais fácil, né? Mas pra migrações, inicialmente, deve ter sido um dilema, né? O que me pede pra definir esse tema. Porque hoje, pra delimitar... A linguística de Corpus é basicamente espatística, né? Então, como é que você delimita espatisticamente uma área de domínio? Dentro do conhecimento, né? Até hoje não se sabe como responder essa pergunta. E isso que... Tá na cabeça da tradução de máquina também. Das pessoas que trabalham com tradução de máquina. Como é que a gente diz que isso é do domínio e isso não é do domínio, né? Então, o que a gente fez foi assumir que o refúgio tá... ...se a gente quiser fazer um Corpus que seja representativo da migração. E aí, a partir desse momento, o desafio vai vir. Porque a gente tem que delimitar a área de migração. Mas eu acho que, se assim, o que a gente quer fazer agora é fazer algo de representativo para os tradutores e os intérpretes brasileiros, então a gente tem que trabalhar com o que eles trabalham. E não querer representar tudo no mundo, porque isso vai ser impossível. Então, basicamente, é acesso à saúde. Assuntos para o doutorado. Vamos ver aqui o que vai dar. Se não há mais perguntas... A última pergunta vai ser... ...e tradução e, ao mesmo tempo, com tradução indireta e tradução direta, a gente percebe como essas duas áreas, muitas vezes que não dialogam tanto e deveriam dialogar bem mais. E aí, é sempre bom ter professores de línguas, juntas com os professores de tradução, e mostrar como elas estão tão ligadas. Uma vez, eu lembro que, numa jornada, uma aluna do post-trato tinha apresentado traduções indiretas do sueco. Vocês lembram? E aí, ah, por que que tem... Aí, eu perguntei... Eu acho que as universidades têm que se questionar também, até nas posições centrais das línguas ou não, né? Que vai criar traduções indiretas ou não, né? E também a importância do ensino de língua... ...a tradução sem ter o ensino de língua antes, né? Então, quando eu vejo que o ensino de língua está se questionando, de alguma maneira, sobre o papel da tradução no ensino, eu acho que nós, na tradução, também teríamos que pensar sobre o ensino de língua e a nossa dependência dele, né? Mas, na tradução, de maneira geral, ou seja, nós não podemos trabalhar sem o trabalho anterior dos professores de ensino de língua. Então, era só mais aproveitar esse link para nos aproximar de novo dos professores de ensino de língua, porque eu acho muito... Então, essa sessão está oficialmente encerrada. Então, convido vocês a passar ali para o espaço externo, não muito externo, né? Para o Coffee Park. Obrigado. Pessoal, um momentinho. Podem aplaudir, não? Podem aplaudir. ... do Curso de Leia. E elas estão aqui e prepararam uma exposição virtual bem curtinha sobre a história dos 16 anos da ONP, do Instituto de Letras. Elas apresentaram ontem, mas tinha pouca gente já no final da jornada. Então, hoje a gente vai apresentar de novo para vocês. ...cuidados pessoais de todos os cursos do INN, né? ...cuidados pessoais de todos os cursos do INN, né? ... 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 Obrigado.